Sr. Deputado, quanto aos Açores, quanto aos Açores e projetos de arquitetura é verdade. O Sr. Deputado de Estado disse é verdade e confirma-se. Nós vamos avançar com o projeto de arquitetura porque aquilo que nós teremos são projetos de tipo. Nós temos já o estudo prévio, completado, durou um ano e agora vamos avançar efetivamente com os projetos de arquitetura. Quanto à questão dos centros educativos, nós dos Açores nos últimos 5 anos tivemos duas crianças. Eu percebo a dor que sente e a dificuldade que tem em ver crianças serem colocadas no avião nessas condições. Pois, eu compreendo. Agora, aqui o que me parece é que na perspectiva do Estado e de uma gestão eficiente dos recursos públicos, criar um centro para ter duas pessoas não parece que faça sentido. O que vamos fazer é diferente. Vamos criar casas de autonomia para o período de supervisão intensiva. Claro que isso não impede que as crianças tenham de vir para aqui. Mas, obviamente, mais cedo regressam ao seu meio natural e mais cedo podem, efetivamente, recomeçar a sua vida de regresso aos Açores.